Olá pessoas, que gostam de falar, sou eu o Michael Kinsley e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal favorito do Flow Podcast. Olha só. Esses dias o Monarco deu uma entrevista e ele falou assim ó. O Michael é foda. E acabou a entrevista. Tudo bem que essa entrevista só aconteceu dentro da minha cabeça. Mas é como eu sempre digo, o mundo real, ele pode até ser real, mas só o mundo da imaginação é incrível. Nossa, faz tempo que eu tô falando. Essa desde sempre, né mano? Mais esquizofrenia, menos realidade. Mas enfim, estamos aqui em mais um vídeo, onde nós vemos as postagens que vocês mandam lá no grupo do Michael Kinsley Post. Faz um tempinho já que eu não faço um vídeo desses aqui. Eu mesmo quis dar um tempinho pra ver como que o grupo se desenvolvia, como ele se comportava. E sem dúvidas é um dos melhores e piores grupos que eu já vi na minha vida. É um grupo que tem memes que eu falo caralho que genial e tem memes que eu falo eu preciso dar um tiro na minha própria cabeça. Caralho. É incrível a dualidade que tem, cara. Mas sem dúvidas é um dos melhores grupos de memes desse canal. Esse canal com certeza é, cara. Não existe outro, mas não precisa existir. Já que esse é o melhor. E uma das coisas que vem sendo muito discutidas no grupo foi o surgimento do Nosen Hetsuk, né? O general Nosen Hetsuk. E desde a aparição dele, muitas pessoas abraçaram ele, mas muitas pessoas também ficaram um pouco surpresas com a maneira com que ele apareceu. Tanto que postaram isso aqui no grupo, se liga. Como achávamos que era o general e é o Capitão Nascimento, como ele realmente é. E é o Bananinha, cara. Ai, ai, ai. E, cara, isso até mesmo me intrigou, porque enquanto eu estava sequestrado, o general era outra pessoa. Mas como o próprio general disse quando apareceu, o que aconteceu foi que ele foi abduzido por Allens, que se apossaram no corpo dele, até o dia que ele foi solto e foi dono do seu próprio corpo novamente. Mas isso incomodou muitas pessoas, porque as pessoas pensavam que o general era uma pessoa mais séria, mais badass. E não é isso que a gente vê, né, cara? O que você pensa sobre isso aí, general? O que eu penso, Mike? Quem foi que postou essa merda aí? Foi o César Cavalcante. Foi o César Cavalcante que postou. César Cavalcante? Ai, César Cavalcante, vai tomando teu c... hein? Vai tomando teu c... hein, seu merda? Seu filho da puta. Que isso, general? Porra, pra que falar assim com o moleque, mano? Ah, vai se fuder, né, Marcola? Porra, fui general há anos, tenho uma carreira exemplar pra vir um filho da puta como esse, vir querer me tirar pra aberração. Ah, que convenhamos, né, general? Você, infelizmente, fala muita merda. Eu falo merda, Marcola. Eu falo merda. Você fala de cocô, você fala de pin, você fala de puta, você fala um monte de merda nessa porra dessa internet e você vem falar que eu falo muita merda, Marcola? Ué, general, em muitos momentos que você apareceu, nas poucas vezes que você apareceu aqui no canal, em todas as vezes você diminuiu mulheres e tratou como inferior. E daí? E daí que é errado, né, general? Não, sabe o que eu acho errado, vai? Sabe o que eu acho errado? É esse César Cavalcante. Não, vem bater de frente. Não vem falar essas merdas na minha frente. Vem aqui, César Cavalcante. Vem tirar um soco comigo. Ei, você, trocação suave. Porradaria. Até a morte. Quero ver se tu aguenta, seu bosta. Não, general, não, não. É sério, general. É sério que você tá chamando um inscrito do canal pra sair no soco até a morte com você? Sim. Olha, eu não vou falar mais nada, cara, mas, ó, César Cavalcante. Não liga pro general. É, vocês não precisam brigar até a morte. O general que é maluco e eu tô pensando até em deixar ele de lado e ele não aparecer mais no canal, porque tá foda a quantia de merda que ele vem falando aqui, cara. É, mas enfim, vamos pro próximo? Bora. Pro próximo aqui, né, porque o general aqui já trouxe uma vibe mais sombria aqui no que a gente queria ver. Vamos pro próximo aqui, cara. O Felipe Moreira postou isso aqui. Angolano qualquer, Maicon, é o Batista. Ah, velho, porque é igual a voz, velho. Ai, ai, ai. Cara, e não é que eu acho que qualquer angolano é o Batista, mas é que o Batista é o único angolano que eu sou amigo. Então sempre que eu ouço qualquer angolano eu lembro dele. E falando em Batista, eu tava conversando com ele e ele tava pensando em criar uma vaquinha porque ele quer muito vir pro Brasil. E no meio da conversa que a gente tava tendo, ele me mandou esse áudio aqui, se diga. O modelo geralmente será pra vaquinha. E só pensei em criar a vaquinha, se calhar, em fevereiro. Ou mesmo, é pra não sei quando. Mas até o final do ano não tá mais aqui agora. Porque eu preciso comer uma branquinha, meu Deus. Então, branquinhas aqui do Brasil, saibam que o queridíssimo Miranda Batista está solteiro e logo, logo estará no Brasil. E, cara, o Batista é uma das pessoas mais engraçadas que eu já conheci, que ele deveria ter mais reconhecimento do que ele já tem. Eu queria muito que você se inscrevesse no canal dele, porque antes de ontem, cara, do nada, absolutamente do nada, ele me mandou esse vídeo aqui. Por quê? Ai, ai. Cara, eu não entendi nada desse vídeo, cara. Mas eu achei engraçado porque é um angolano tomando banho comigo. Eu nunca imaginei, aos meus 24 anos de vida, que eu estaria tomando banho com um angolano. Mas pra tudo, tem a primeira vez, né, Kotaku? É, deve ser gostoso de tomar banho com um angolano. Eu adoraria. Pena que eu não sou uma branquinha. E falando sobre eu ter 24 anos, cara, muita gente duvida da minha idade. E até fizeram um post sobre isso, se liga. Inscrito do Maicon aos 30 anos. Maicon aos 30 anos. Cara, e eu não concordo com essa imagem aqui, porque eu não vou estar assim aos 30 anos, porque eu já estou assim com 24. Então, com 30, eu vou parecer que tenho 50. E é engraçada essa relação que eu tenho com a idade, porque, mano, com 17 anos eu tinha a mesma cara que essa. Eu só engordei mais, mas eu sempre tive cara de véio. Mas de duas uma, tá ligado? Ou eu vou ficar com essa cara de 40 anos pra sempre, o que é bom, né? Ou eu vou começar a envelhecer e vai piorar. Então, eu espero que a primeira opção seja mais viável. Caso contrário, cara, com 30 anos, eu vou conseguir andar de ônibus de graça. Pra avançar. O que é uma boa vantagem. Eu só não quero que as pessoas achem que eu sou pai da Bru. Imagina, cara. Porque... Não, esse... Então, a introdução pra um bagulho aqui é bizarro, cara. Porque esses dias eu ouvi um comentário muito absurdo no Face, que foi esse aqui, ó. Eu acho meio zoado o Maicon ter ser lá 30 anos e namorar a Bru, que aparentemente tem 18. Caralho! Bom, primeiro que a Bru é um ano mais nova do que eu. E segundo que, repetindo, eu não tenho 30 anos. Pare com isso que tá me deixando triste. Tá me deixando triste e falar que eu tenho 30 anos, que eu não tenho, cara. O canal, hoje, é uma pra fazer esse vídeo aqui comigo. Vídeos quase românticos com a minha namorada. Então, por favor, venha pra cá. Flávio Copaca. Uhul! É muito bom, seu amor. É, isso foi muito engraçado, porque muita gente se decepcionou pra não ter realmente gravado com a Bru. Mas eu já falei milhares de vezes que eu não vou gravar porque eu não acho vibe, cara. No meu canal secundário, sim. Lá eu posso gravar. Mas se eu for gravar aqui, tem que ser algo muito, mas muito especial. Caso contrário, eu vou achar extremamente gay. Aí, amor, vamos reagir a um vídeo. Aí, a gente reagindo. Vídeo engraçado, né, amor? Aí, você tá com ciúmes? Para! Não, 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 não. É extremamente gay. Aí, tem a minha namorada, Flávio Copaca. Não, isso é menos gay. Tipo, não, não dá isso pra mim, tá ligado? Eu não consigo, cara. Aqui é canal de ladrão, de incel, de arrombado. Não é canal de casalzinho, não, cara. Aqui é canal pra desajustar o mental, não é pra ser feliz, não. Quer conteúdo feliz, vai ver vídeo de gatinho no Instagram. Aqui não, rapaziada, aqui não. Mas foi muito legal, cara, como muita gente sequer se importou com o fato de eu chamar o Kotaka, tá ligado? Tipo, muita gente falou... Muita gente achou muito engraçado, muito legal isso. E foi um intuito também. Até que fizeram esse post aqui, ó. Vendo vídeos quase românticos que eu fiz de minha namorada. É o cara feliz com isso. Aí aparece o Kotaka, o cara ainda tá feliz com isso. E isso é legal, tá ligado? Porque se fosse um ou outro, a galera ia curtir igual. Mas pra mim foi o barato mais legal do vídeo. Foi esse plot twist, tá ligado? Vocês são foda por isso, cara. E me mandaram um vídeo aqui que é a razão de eu fazer esse vídeo aqui. Vocês também estão vendo pelo título aí. Mas também esse título aqui eu aproveitei do Horachim. Porque eu vi que ele fez um vídeo do Gabriel Monteiro. No mesmo vídeo ele fala de mim. Daí eu falei, mano, tá louco? Eu vou fazer um vídeo sobre igual. Porque ó, o tanto de visualização que ele pegou, eu também vou pegar. Ao menos eu quero pegar, né? Porque assim, eu sou surfador de hype. Se liga nesse vídeo aqui do Gabriel Monteiro. Eu tava revendo esses dias um react que o Michael Kister fez. De um vídeo meu. Do quadro CMM, Change My Mind. O Convença-me. Eu coloco um tema e permito com que todo tipo de gente venha debater comigo. Não tá falando que eu sou sinistrão ou coisa do tipo. O objetivo dele não é esse. É apenas não dar uma de Felipe Neto da vida. Achar que é especialista em tudo. E mostrar que ele não é dessa área. E talvez não conseguiria me contrapor porque eu vivo isso. Essa sensação que ele teve me incomoda muito. É quando tem um tema que eu acho que estou certo, contudo eu não tenho os argumentos. Então a melhor coisa a se fazer nesse caso é estudar. Pra saber se realmente as opiniões, as ideias realmente são certas. A que a gente defende. E a gente não ser pessoas leigas e não saber defender as próprias ideias. Não, mas é aí cara. É que tá Gabriel. Eu não quero defender as minhas próprias ideias. Porque eu não me importo com as minhas próprias ideias. Eu apenas acho. E achar pra mim já tá bom. Estudar, eu estudo comédia porque é isso que eu faço. Eu estudo música porque é isso que eu faço. Mas eu não quero discutir com ninguém. Nem com o Gabriel, cara. Mas eu me lembro muito bem de uma coisa que eu disse. No vídeo que eu fiz sobre o Gabriel. Que ele tava falando sobre aqui. Uma coisa que eu disse. Foi isso aqui ó. Isso aqui que eu falei aqui ó. E vamos deixar bem certinho aqui pra vocês verem. Este vídeo é isso. Gabriel Monteiro, se for responder esse vídeo. Não me questione. E nem me chame pra debater. Porque eu sou burro. Então agora eu vou te fazer um grande desafio. Se você fizer um vídeo me refutando. Você é gay. E o que foi que ele acabou de fazer aqui, cara? Refutou. Pois é, Gabriel Monteiro. Você me respondeu. Não devidamente me respondeu. Mas me citou. E eu não sei se isso foi uma maneira de provar que é gay. Nas entrelinhas. Mas eu sempre quis dar uma opinião a mais. Sobre o Gabriel Monteiro. Mas eu nunca tive oportunidade. E a maneira que eu vejo o Gabriel Monteiro é a mesma que eu vejo o Nando Moura. São duas pessoas que se não houvesse política. Talvez seria legal dar um rolê. Sabe? Mas o Gabriel Monteiro não gosta de maconha. E eu sou muito fã da erva. E eu também sou muito fã do MC Pose do rodo. E eu tenho medo de botar MC Pose do rodo no rolê. E ele pegar e mandar uma dessa aqui pra mim. Tropado general. Vários para pau. Está tudo dois. Mas qual é a diferença do MC Pose fora Adolfo e Rios? Caralho. Mas enfim, cara. Já se aprofundando mais sobre essas pessoas assim que se envolvem muito em debates sérios. E storm pessoas na internet. Pessoas sérias. Eu nunca consigo ter uma visão maldosa sobre elas. Ou pensar. Nossa, como eu odeio esse cara. Eu não gosto. Eu não consumo. Mas eu acho que essas pessoas tem que existir na internet. Tem que ter um Gabriel Monteiro. Tem que ter um Nando Moura. Tem que ter uma Mãe Falei. Porque as coisas que eles fazem, pra quem gosta, acha legal. E pra quem é diferente, acha engraçado. Eu só realmente não acho legal dessa galera concorrer a cargo público. Porque aí eu vou passar a odiar a pessoa. Por a pessoa ser a pessoa. Mas pra essa é política. E eu não gostar de político, eu odeio político, cara. Mas eu só quis falar sobre isso. Porque eu encontrei um título muito bom pro vídeo. Aí eu precisava, pelo menos, dar um pouco de razão de existir, né? Toda essa resposta que eu tô dando aqui. Eu nem me importo com a resposta que eu tô dando aqui. Mas eu só tô dando pra ter o título. Mas vamos lá. Vamos continuar. Vamos pro próximo aqui, ó. É o álibi, tá ligado? Marconquister anão é real. Nossa senhora. E essa foto aqui, cara? A foto é real? A foto é real, pô. Meu Deus, mas o cara é muito alto, então. Sim, sim, cara. Foi o que eu falei, cara. Eu sou pequeno. Eu sou pequeno. Eu não nego isso. Eu realmente sou muito pequeno. Mas esse cara, irmão. Esse cara é um poste. Quando eu encontrei ele, ele pediu uma foto. Ele pediu pra mim segurar o celular pra tirar selfie. E eu levantei o braço pra tirar foto. Não, o máximo que eu alcancei foi o ombro dele, mano. A gente tem que pedir pra outra pessoa tirar foto. Porque se ele tirasse a foto, por exemplo, não aparecia. Aparecia uma selfie dele só, tá ligado? Mas muitas pessoas têm dúvidas sobre a minha altura. Por isso, eu trouxe um negócio aqui, ó. Peguei uma trena. E eu vou medir a minha altura aqui agora. Aí, bem na onda do teu dedo aí. Eu tenho 1,69. 1,69, rapaz. Não, tá errado isso. Por quê? Eu tenho 1,71. Eu sou mais alto que tudo. Pega e usa isso aqui, então. Meu Deus do céu. Aí foi muito tempo que eu não me enche também. Vamos ver. Tá bem na marca do... Não tá na marca do 1,70, mano? 71. 71? É, imagina que eu tinha... 1,69. Caraca, 2 centímetros. Parece que faz uma diferença desgraçada. Mas o cara é 2,5 centímetros. O contact é 2 centímetros mais alto que eu. O cara se sente aqui, ó. Vamos pro próximo aqui, já? Agora que a gente já fez essa discussão aqui. Vamos pro próximo. O que é mais engraçado que é 2 anãos mesmo. É sim! 2 anãos. 2 anãos. Vamos se sentindo mais alto. Vamos pro próximo aqui, ó. O cara postou. E, cara, eu não gostei disso aqui. Tem muita gente que pensa que o Lucas Hype morreu, mas ele não morreu. E o Lorenzo tem até mais informações sobre isso. Não é verdade, Lorenzo? Sim, menor. Tava sentado tranquilão ali na sala. Tá ligado, Michael? Aí, de repente, eu recebi uma ligação. Porra. Alô, menor. Quem é? Qual foi? Sou eu de novo. Você contatou o Michael e o público dele na última vez que conversamos. Não, sim, sim, menor. Eu falei pra todo mundo, menor. A gente tá ligado aí já nisso aí, mano. Mas quando o Lucas Hype vai aparecer, menor? Ele vai aparecer, menor? Quando que isso vai acontecer, menor? Em breve você saberá. O Lucas Hype está bem. Porra, breve. Porra, sempre esse bagulho de breve. Em breve. Porra, pode tomar no cu. Quando que o Lucas Hype vai aparecer, menor? Quando? Quando? Qual foi, parça? O que aconteceu aí, Lorenzo? Porra, o sequestrador do Lucas aqui ligou. Falou que a gente vai saber o que vai acontecer em breve. Mas, porra, não dá nenhuma informação, menor. Entendi. Olha, parça. Na moral. Fiquei sabendo de uma parada muito cabreira. E verdadeira aí sobre o sequestro do Lucas Hype. E eu vou te falar, Lorenzo. Mas você não pode falar para ninguém. Nem mesmo para o Marco. Ok. Então. E foi só isso que aconteceu? O cara ligou, falou que a gente vai saber em breve. E não falou mais nada? Desligou? É. Foi só isso que aconteceu. Pois é. Então, rapaziada. Não temos mais informação, né? Vamos ter que esperar. A única coisa que a gente pode fazer é esperar. E, enfim, galera. Entre no grupo do Kister Posting. Entre no grupo do Kister Posting. Que mês que vem agora, mês de fevereiro, vai ter a premiação de melhor meme do mês. Onde eu vou dar 150 reais para o melhor meme. 100 reais para o segundo melhor meme. E 50 para o terceiro. Ainda tem chance de vocês conseguirem participar. Então, participem que vai ser legal. E vocês podem ganhar dinheiro. É só postar meme. E se o seu meme tiver bastante like, você vai ganhar 150 reais por esse meme. E o intuito é aumentar a premiação. Deixar a premiação bem alta. Para, tipo, dar um engajamento maior. Para vocês produzirem mais memes. Mas vai começar por aí. Para a gente começar tranquilinho, né? É. Enfim, galera. Por este vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Um grande abraço. Se inscreva no canal. Até mais. Até logo. Até breve. E falou.